E também aqui na capital, um jovem se deu mal após arrombar um buffet. Ele foi preso em flagrantes quando tentava furtar o local. Estava com fome, o que ele queria? Fernando Moreno, aquele que não passa manteiga no bigode do gato, tem as informações. Esta alma apenada aqui, chama-se Alex Júnior da Silva Mendanha, 25 anos. Pense no menino que gosta de pegar no que não é dele, né? A polícia deu uma pulseirinha do Roberto Carlos para ele ficar todo especial. O Alex, ele destruiu, segundo os policiais, um buffet ali na Fernando Corrêa. Roubou cerca de R$400, vocês estão vendo aí, né? Cerca de R$400, cinco celulares, pense no menino rápido. Oi, Alex, tu estava armado? E aí? E aí, eu, mano? Tu estava armado? Já falei para você que eu não vou dar entrevista para ninguém, não. Não, não, é só falar mesmo se isso aconteceu. Eu sou obrigado a falar com você? Não, você não tem obrigação. Então pronto, irmão, já sai de perto. Ei. Mas já estou preso já. Tu fez isso lá por quê? Você está querendo ganhar o quê? Tu foi usuário. O que tu fez isso lá por quê? Para vender? Está ganhando o quê com isso aí? Ô comédia. Furto, furto tentado, né? O mesmo aí não conseguiu o êxito nesse ato delituoso aí. E graças a Deus conseguiu o êxito ainda ter o mesmo aí. E ele é debochado? É, ele com certeza aí, daqui a uns dias ele está na rua aí, então eu imagino que está muito preocupado, não, né? Mas enfim, a gente procurou fazer o nosso trabalho, né? E isso que importa aí. Causou um prejuízo lá no buffet? Com certeza, o prejuízo foi enorme para o proprietário do buffet, né? Os donos foram, eu creio que foi bastante relevante, mas praticamente é bom que ele não conseguiu o êxito aí no ato dele aí. Bom, o dinheiro vocês conseguiram de volta que estava com ele e os celulares também? Isso, isso. Foi recuperar os celulares, né? E a quantia, uma espécie aí. As imagens do Evaldo Santos com apoio do Alessandro Macedo e Fernando Moreno para o Cadeia Neles.